Assim Assim Aqui eu vou fechar Aqui eu vou colocar um chazinho Aqui eu vou colocar um chazinho Papai Café Olha o café do papai Deixa eu colocar o papai Que tamanho Olha o duvidinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Tá bom, pode apertar, chega agora Tá bom? Tá bom? Você pode? Prontinho? Pronto Posso tomar? Eu posso mexer um pouquinho Pode mexer um pouquinho Tá pronto? Não Vê se tá bom agora Não tá Tá bom Obrigado, Clara Tá bom Muitos Tô Tchau Tchau